Foi no ritmo certo, na cadência dos mestres, no compasso do gol. Foi um show, um verdadeiro espetáculo, um dos maiores campeonatos dos últimos anos. O Sergipão 2017 chegou ao seu final com sucesso de público, renda e gols. A TV Atalaia transmitiu com exclusividade e uma equipe de mais de 50 profissionais e equipamentos de última geração garantiram a qualidade de imagem para levar a emoção a todo o Estado. Foi um campeonato democrático, onde todos os clubes foram contemplados. Nossos agradecimentos especiais a Milton Dantas, Miltinho e ao líder do governo no Congresso Nacional, deputado federal André Moura, na viabilização do patrocínio da Caixa Econômica Federal ao campeonato e a todos que fazem a FSF. Desperte para as coisas daqui e vamos juntos construir um Sergipe melhor para todos nós. Até 2018. TV Atalaia, a TV dos Sergipanos.